Nesse exato momento o Epic acabou de adicionar o gigantesco modo de primeira pessoa no Fortnite, onde qualquer player em qualquer plataforma pode usar e entrar em um Fortnite novo, 2.0 e totalmente imensivo. Aqui agora eu vou mostrar tudo pra vocês a respeito desse novo modo que tá magnífico, e que obviamente vai transformar o Fortnite a partir de agora. Então vem comigo que o vídeo de hoje tá insano. Salve, salve senhoras e senhores do YouTube, tudo na paz? Pra quem não me conhece, eu sou o Blunker, e depois de mais de 5 anos aguardando, chegou a hora de nós jogadores de Fortnite cantarmos vitória, pois Epic Games acabou de adicionar o novo modo em primeira pessoa dentro do jogo, modo esse que vai reformular e refazer totalmente a experiência do Fortnite como conhecemos hoje, onde finalmente vamos ter uma gameplay muito similar com Call of Duty, Valorant e até mesmo Apex Legends. Sem sombra de dúvidas, é uma das maiores revoluções que esse jogo já passou e vai passar pelos próximos anos. E aqui agora, cara, é reunir tudo que você precisa saber a respeito desse novo modo que está avassalador dentro do jogo. Sem sombra de dúvidas, caso você jogue Fortnite, independente do modo, independente da plataforma, eu recomendo pra caramba que você assista esse vídeo até o final, pois querendo ou não, é uma parada que vai te manter mais informado sobre o que tá acontecendo e o que a Epic tá fazendo. Então vamos deixar de blá 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 e bora lá, se quiser pedir o seu like também, a sua inscrição, que é de graça. E também, cara, por favor, nunca se esqueça, moleque, de ir até a loja de itens e apoiar Blucão. É sério, rapaziada, esse canal soltado de pé porque pessoas humildes estão utilizando o Blucão na loja. Se vocês pararem de apoiar lá, não dá pra continuar com o canal. Então desde já, muito obrigado a você que é apoiador, velho, você é sensacional. Agora, bora pro vídeo. Mas antes, eu vou dar esse PCzão Game aqui para um de vocês. Se você não sabe, ele já roda Fortnite a mais de 200 FPS e qualquer jogo atual e pesado sem nenhum esforço. Essa é sua chance pra ter essa máquina dos sonhos na sua casa. E pra participar, basta ir no primeiro link da descrição ou dos comentários fixados e com poucos centavos você escolhe quantos bilhetes você quer. Quanto mais bilhetes, maiores suas chances de ganhar. Então deixa de enrola, brother, e vem logo participar, que daqui a pouco eu te ligo pra enviar seu novo presente. E corre, porque logo, logo acaba. E bom, família, se você não sabe, o modo em primeira pessoa estava sendo desenvolvido pela Epic Games há mais de 4 anos atrás. Desde 2020, tá? Parece loucura, mas é isso mesmo. Desde a temporada 2 do capítulo 2, aquela temporada do Midas clássica que a gente conhece, a Epic já vinha ali fazendo testes no modo em primeira pessoa pra sair inicialmente para PCs e logo em seguida sair para consoles. Só que durante esse tempo aí, rapaziada, que é porque tava testando o modo em primeira pessoa, muitas imagens e gameplays vazadas foram meio que aí espalhadas pela comunidade. Provavelmente você já deve ter visto alguma dessas gameplays rodando por aí. Porém, cara, no final de tudo, ao chegar no fim do capítulo 2, adivinha? O tão sonhado modo em primeira pessoa, infelizmente, não chegou para o Fortnite, que era especulado, pra chegar naquela época. E até que, obviamente, estamos agora nos dias atuais, onde no capítulo 4, velho, a gente recebeu a informação de que, definitivamente, o modo em primeira pessoa estaria chegando nesse capítulo, que no caso, era o 4. Inclusive, velho, acabou vazando uma gameplay aí muito famosa, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, onde mostrava a gameplay, cara, do modo em primeira pessoa muito mais realista, muito mais próximo ali de um modo como a gente conhece na visão do personagem. Mil vezes melhor do que aquela primeira imagem vazada que a gente teve Lite 2020. E, óbvio, ali estavam todos os indícios de que o modo finalmente estaria chegando dentro do Fortnite. Porém, família não passou de uma conversa pra boi dormir, pois mais uma vez a Epic Games nos decepcionou, não colocando, cara, no capítulo passado que era pra chegar, e agora acabaram adiando aí para o capítulo 5. E agora aqui estamos nós, um ano depois, jogando o próprio capítulo 5, E por incrível que pareça, cara, sim, nessa nova atualização de Halloween, a Epic colocou o modo em primeira pessoa oficial dentro do game. Pois se você não sabe, a atualização de Halloween não foi só importante pra trazer o Fortnite Merit 2024, para também trazer muitos conteúdos secretos e escondidos pra dentro do jogo. E foi uma dessas atualizações aí que, obviamente, a Epic acabou implementando o modo em primeira pessoa dentro do jogo, que, inclusive, qualquer pessoa pode agora mesmo aí, independente da sua plataforma, entrar e testar. E, bom, já vou logo adiantando pra vocês aqui, rapaziada, pois esse modo em primeira pessoa, velho, hoje ele tem uma importância imensa pro Fortnite, a partir do momento que ele foi lançado, tá? Afinal, finalmente, velho, a Epic vai poder trazer o público de outros jogos FPS que existem para jogar o Fortnite. Hoje, os FPS que dominam é o Valorant, o CS2 e até mesmo o Cold War Zone, que tá um pouco fraco, mas ainda abrange ali todo o público gamer que gosta de FPS, que é First Personal Shooter ou jogo de tiro em primeira pessoa. E com essa inovação, cara, que é o que tá fazendo no Fortnite, a partir de agora, todo mundo que joga esses jogos aí, que já são mais famosos, vão conhecer o Fortnite, óbvio, vão começar a jogar mais frequentemente, porque a gente sabe, cara, Fortnite é o jogo mais viciante e muito mais casual do que esses outros jogos competitivos que eu acabei de citar pra vocês. Então, daqui pra frente, velho, a partir da chegada desse modo, o Fortnite só vai crescer o público e, obviamente, vai se tornar um jogo imortal. Isso se deve ao fato, óbvio, da Epic sempre estar inovando e surpreendendo os jogadores com coisas novas. Tecnicamente, velho, a gente já tem quase 10 anos de Fortnite e ainda ele se mantém ali no topo, como um dos 5 jogos mais jogados do planeta. É uma parada simplesmente surreal que só a Epic conseguiu fazer com o Fortnite, ainda mais no modo Battle Royale, que é o modo que hoje está completamente saturado. Os modos LEGO, cara, o modo Battle Royale e também as suas histórias e parceiras incríveis que tem no jogo garantem que o Fortnite se mantenha aí como um jogo firme. Ainda mais chegando agora o modo em primeira pessoa, que, cara, vai alavancar e colocar uma âncora ali no Fortnite como o jogo top 1 do mundo. Mas tá, Blucky, como é que eu faço pra conseguir jogar essa maravilha de modo em primeira pessoa aqui dentro do jogo? Provavelmente vocês estão se perguntando isso aí agora. E bom, rapaziada, pra isso a gente precisa ter em mente duas coisas bem simples, bem simplesinhas mesmo, que eu vou explicar pra vocês aqui, tá? A primeira delas, cara, é que infelizmente esse modo agora, por enquanto, no caso, só está disponível para o modo criativo. Mas calma lá, que eu já vou mostrar pra vocês no Battle Royale como é que faz pra você utilizar, tá? E a Epic, cara, só liberou aí para os mapas do criativo estarem utilizando, no caso, para o UFN 2.0, que é o criador de ilhas do Fortnite mais novo que a gente tem aí também mais avançado. Lá, rapaziada, todos os desenvolvedores de mapa mais profissionais podem sim estar utilizando aí o novo modo em primeira pessoa. E exatamente esse modo que vocês estão vendo de fundo aí, que em breve vai ser lançado no modo Battle Royale também. Só que se você quiser testar antes de todo mundo, na descrição do vídeo eu deixo alguns mapas aí, os melhores mapas em primeira pessoa, que você pode testar agora, cara. Que chegou a atualização, as pessoas já foram lá fazer os mapas em primeira pessoa, então se você quiser dar uma conferida na descrição do vídeo, eu tô deixando vários mapas aí. E a outra parte, cara, é sobre o modo Battle Royale. Afinal, eu creio que a maioria aqui tá ansiosa e quer saber como é que vai usar, cara, o First Person, a câmera do personagem ali, no modo principal do Fortnite. E, bom, família, as respostas são bem positivas e bem otimistas para isso, tá? A Epic já anunciou, cara, que vai trazer o modo em primeira pessoa, definitivo para o Battle Royale, assim que chegar o capítulo 6 do jogo. E se você não sabe, segundo todas as datas aí, o capítulo 6 está programado para chegar lá para o início de dezembro, ou seja, em menos de dois meses já teremos o modo em primeira pessoa rodando aqui dentro do Fortnite. E, obviamente, pessoas que jogam no modo com construção, que é que você sai construindo aqui, nenhum maluco, você vai ter uma opção ali, cara, de poder desativar o modo em primeira pessoa e ter uma câmera somente para build. Vai ser uma parada meio difícil de entender, só que a Epic já tá trabalhando para colocar isso nas próximas atualizações. Então, com certeza, rapaziada, esse modo em primeira pessoa vai revolucionar o Fortnite de uma maneira já mais vista. E eu aqui estou super ansioso para ver como é que vai ficar no modo Battle Royale. Afinal, no criativo está sensacional. E esse aí, família, foi mais um vídeo insano no canal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aí nunca. Mas nunca hipótese alguma de utilizar Blucão na loja. É muito importante para o nosso canal. Obrigado a todos os apoiadores. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!